Olá pessoal, hoje vim trazer também mais uma curiosidade sobre o mundo aí das empresas, das invenções que eles têm, da criatividade simples, que do simples a gente consegue algo grandioso, não precisa pensar coisas mirabolantes, sendo que às vezes com simples a gente consegue solucionar e com pouco custo. Então, o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, a venda de geladeiras estava muito alta, muito alta. Então as pessoas tinham duas, três geladeiras em uma casa só, né? E com uma crise que houve lá, né? De energia, né? Alguma coisa do gênero, as pessoas começaram a ter menos geladeiras. Então, ah, vamos usar só uma, vamos colocar as outras na garagem, né? Porque as garagens de lá são grandes, tem espaço, então, para não se desfazer totalmente, vamos colocar na garagem. Até aí, tudo bem. Só que o que aconteceu? As crianças resolveram ir para a garagem ficar brincando com a geladeira ali, entrando na geladeira e tal. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que nos jornais, televisões começaram a divulgar um número muito alto de morte por asfixia de crianças que entravam na geladeira e ficavam presas lá, não tinham como sair. Então, o número de mortes de crianças elevou muito e os fabricantes de geladeiras começaram a pensar, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? Vamos criar um mecanismo que dentro da geladeira, a pessoa de dentro da geladeira consiga empurrar a geladeira e abrir. Não, mas vai ficar muito caro, o que a gente pode fazer? E começaram a bolar várias ideias, sabe? E tudo muito caro. Até que um dia chegou um cara e falou, gente, por que a gente não coloca um ímã? Gente, como a gente não pensou nisso? Um negócio simples, barato e eficaz, né? Então, com um simples ímã, que é o que a gente tem hoje nas geladeiras, o ímã, a pessoa consegue empurrar de dentro e consegue puxar de fora tranquilamente, sem muito esforço. E foi essa grande ideia e essa foi a grande sacada, né? Pra gente ver que a gente não precisa gastar muito, pensar muito. Com um simples a gente consegue solucionar alguns problemas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixe seus comentários se você gostou do vídeo. Recomende para as pessoas, se você também gostou desse vídeo, gostaria que elas assistissem. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!